Olá pessoal do canal Brasil Notícias, parece que hoje é o dia da palhaçada gente Olha só a matéria, o que o STF tá querendo fazer com a Lava Jato O STF tá querendo limitar e intimidar a Lava Jato Gente, o Brasil clamando pela Lava Jato e o STF Alguma coisa tem de errado né? Por isso que eu digo, CPI neles Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações daquele joia bacana Ajuda a gente aí, compartilha os nossos vídeos e vamos à matéria Procuradores da Lava Jato alertam sobre... Perdão, deixa eu ler de novo aqui Procuradores da Lava Jato alertam sobre decisão do STF que pode afetar força-tarefa Prestes a completar 5 anos de operação Lembrando gente, que hoje é 11 de março de 2019 Prestes a completar 5 anos de operação Lava Jato Os procuradores do Ministério Público Federal MPF, membros da força-tarefa lançaram nesta segunda-feira 11 Um alerta de preocupação com o julgamento do Supremo Tribunal Federal STF Que definirá-se crimes de corrupção e lavagem de dinheiro Investigados em conexão com crimes eleitorais Caixa 2 Devem ser julgados pela Justiça Federal ou pela Eleitoral O assunto será julgado pelo Plenário do Supremo na próxima quarta-feira Galera, se isso daí sair da mão da Lava Jato e for para o STE Cabou gente, cabou, cabou, cabou É impunidade, não tem pra onde correr Primeiro que as penas no STE são mais brandas E outra, os processos morrem pra lá Bom, vamos lá Pula isso aqui, pula isso aqui Segundo o MPF, a decisão pode impactar a Lava Jato Caso os ministros entendam que os crimes nesse contexto Devem ser julgados pela Justiça Eleitoral Investigações e ações em curso ou já concluídas por sentença Correrão risco de serem anuladas por não mais caber à Justiça Comum Cara, se tá funcionando na Lava Jato, deixa lá, caramba Pra que mexer naquilo que tá trazendo Justiça pro país? Sim Justiça Comum, Estadual ou Federal Analisar os casos, diz o texto Gente, pergunto aqui pra você A Lava Jato tem 5 anos que tá aí Eu acho muito engraçado e muito interessante Que é justamente agora, na hora que o Sérgio Moro assume O Ministério da Justiça E ele vem com toda vontade de ampliar a Lava Jato De dar força à Lava Jato Aí eu acho que é muito interessante que justo nessa hora O STF, ele teve aí 5 anos pra meter o dedo nessa história aí Até agora eles nunca mexeram Agora, Sérgio Moro entra no Ministério da Justiça E aí os caras parecem que estão com medo de alguma coisa Porque até agora nós não tivemos um ministro que Que trabalhasse diretamente pela Justiça Todos os ministros que nós tivemos agora foram tudo acuados Sérgio Moro entrou com o desejo de fazer a Justiça ser cumprida De fazer as leis serem cumpridas De avançar nas investigações E justamente nessa hora Que a gente vai pensar Não, o STF agora vai dar mecanismos e apoio Não O STF quer tirar das mãos Da Lava Jato Uma coisa que está funcionando muito bem E colocar nas mãos do STF Que não é um órgão Que tem essa mesma estrutura E cá pra nós, gente Nem nesse mesmo empenho O procurador da República Deltan Dallagnol Coordenador da Força-Tarefa Lava Jato No Paraná Destaca Que para os envolvidos nestes crimes Seria realmente um prêmio A defesa dessas pessoas afirma que O crime é de caixa 2 Justamente para tirar o foco da corrupção Deslocar o caso para a Justiça Eleitoral E assim diminuir as chances De êxito da investigação Ou de condenação a uma pena séria Caso o STF entenda que Os julgamentos de crimes complexos Como corrupção e lavagem de dinheiro Devem ir para a Justiça Eleitoral Estará nas mãos dos criminosos A possibilidade de apagar o que A operação fez perante a Justiça Federal E o que poderia ainda fazer Olha, gente, fala sério, né? Tirar da Lava Jato É um tapa na cara do brasileiro Não parece ser esse o desejo da sociedade Que certamente espera que a mais alta corte De justiça do país Não enfraqueça o sistema anticorrupção Afirma o Procurador da República Júlio Noronha Gente, eu fico me perguntando Qual o interesse do STF Em enfraquecer um órgão Que tem trabalhado e operado Com tão grande competência É pra gente se perguntar Qual a preocupação Porque geralmente Diz o ditado Que time que está grande Não mexe Se a Lava Jato tem tido Um trabalho muito bom Pra que que eu vou Enfraquecer A operação Ou será que a operação Lava Jato Tá chegando aonde Eles não querem que chegue Pra não descobrir algo Que incomoda em eles Pula, pula Em 5 anos de operação Foram deflagrados Ó, prestem atenção Vamos fazer aqui uma listinha Eu vou deixar no vídeo Na descrição O link desse site Pra vocês entrarem aqui E ver o quanto a operação Lava Jato Tem feito pelo nosso país Coisa que eu duvido Que o STF tenha feito Pelo menos a metade Vamos lá Em 5 anos de operação Foram deflagradas Somente no Paraná 60 fases Com o cumprimento de 1.196 mandatos de busca e apreensão 227 mandatos de condição coercitiva 310 mandatos de prisão Expedidos pela Justiça Federal Temporárias e preventivas Contra 260 pessoas Alguns envolvidos Alguns envolvidos seguem foragidos Para vocês verem Eu quero ver se o STF consegue Isso aqui, esses números Ao longo do período Também foram oferecidas 91 acusações criminais Contra 426 pessoas Em 50 processos Já houve sentença Totalizando 242 condenações Contra 155 pessoas Se fosse no STE O processo ainda estava parado Lá no início No início Não tinha nem terminado Nem começado Vamos lá Aqui Cadê? 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 Não ficou parede? Sim, aqui Até o momento A soma das penas Atinge 2.242 anos De 5 dias Deixa eu ver Pula aqui Dentro da operação Também foram impetradas 10 ações De improbidade administrativa Contra 63 pessoas Físicas 18 empresas E 3 partidos políticos PP, MDB e PSDB Pedindo pagamento De 18,3 bilhões Eu duvido que o STE Teria recuperado esse dinheiro Além disso Foram celebrados 12 acordos de leniência Um termo de ajustamento De conduta TAC E 180 acordos De colaboração Com pessoas físicas Acordos celebrados Pela FT em Curitiba E pelo grupo de trabalho Da PGR Homologados Junto a JF, PR e STF São alvos de recuperação De meio das leniência Acordos e TAC 13 bilhões de reais Olha só Esses 13 bilhões Eu duvido que o STE Teria recuperado 5 anos 5 anos é o tempo Que eles levam Entre o cara Dar a entrada No processo E o cidadão O ministro Sei lá quem é lá Pegar o processo Para começar A avaliar 5 anos É o que ele Só para começar isso Duvido que ele Estava pelo menos Num terço Do que a Lava Jato fez Outro destaque Da operação Ao longo dos 5 anos É a cooperação Internacional Já foram realizados Já foram realizados 548 pedidos de cooperação internacional Sendo 269 pedidos de cooperação internacional Vem sendo fundamental Dentro da operação Para que o MPF E o MPF avance Tava as chances de impunidade Que o exterior Seja mais ágil Destacou o procurador da república Paulo Roberto Galvão Integrante da Força Tarefa Lava Jato No Paraná Bom gente Está aqui a matéria STF Gente Toda essa agonia Toda do STF Veio depois Daquele fundo De 2 bilhões De reais Para fortalecer O mecanismo Para ampliar Vamos dizer assim De forma técnica A operação Da Lava Jato Dando Esse dinheiro Daria o que? Mais poder Para comprar Equipamentos De investigações Mais sofisticados Enfim Seria utilizado Na ampliação Das investigações Melhoraria muito Desataria a mão Da Lava Jato Às vezes até Por falta de recursos Não tem dinheiro para isso Não tem dinheiro para aquilo Para poder cumprir Uma determinada ação Agora teria E aí o STF Desde que isso Foi Anunciado Eles vêm Travando uma guerra Com a Lava Jato E agora essa gente Tirar da Lava Jato Uma Vamos dizer assim Uma ação Um trabalho Que eles têm realizado Vamos dizer Com afinco Com dedicação E que tem trazido Bons Ótimos A palavra é Ótimos resultados Ao país Aí eu me pergunto Por que que eles Querem mexer Em um setor Que está Funcionando Perfeitamente Respondam nos comentários Canal Brasil Notícias Trazendo a informação Até você E aí E aí